Já se divertiu bastante? A coroação deve ser em breve. Vou deixar pra depois. Vamos te tornar um rei. Para Eivor e o clã do Corvo da Mércia, nosso mais novo aliado, de sangue e de glória. Ao Halfdem-Rei, eu levanto meu chifre e me esguio para proferir este elogio. Mastro da coroa, carvalho impávido das valquírias, fiandeiro da boa batalha, longa seja sua vida. Skol! Moira, que metal é esse? É macio, parece os dutos romanos. Ah, isso é chumbo. Um metal tóxico. E era o chumbo que enlouquecia os romanos? Um metal faz isso com alguém? Meu Deus do céu, sim! Os romanos sabiam bem disso. Coitada da minha mãe, ela... ela bebeu por tanto tempo nesses copos. Ela... Você, por todos esses anos, me deu veneno. Presente de loucura! Velho amigo, por favor. Sua doença te fez perder o juízo. Essa doença não foi acidente. Eu confiei em você. Guarde a sua arma, Faravit. Eivor, faça esse homem entender. Ele está velho, doente e com a mente ofuscada. Mentira! Você me quer morto, seu porco de merda. Fui tolo por não ter visto isso. A traição nunca pode ficar impune. Depois de tudo que fizemos juntos, de tantas vitórias... Se alguém no meu clã me traísse desse jeito, eu arrancaria até o couro dos ossos dele. Você não é o guerreiro que já foi? Você não é o guerreiro que já foi? Traído! Pode-se do Re Scan, por favor! Pode-se do Re Scan! Pode-se do Re Scan! Pode-se do Re Scan! Reyckliss! ReMAN! Recomenda por São Pai! Hã! Pai! Hã! O fim da nossa estrada. De pé, seu traidor desgraçado. Levante e lute comigo! Velho amigo, lembra ainda dos tempos das nossas corridas de cavalo por toda esta terra? Você sempre foi mais rápido, você sempre venceu, porque eu deixei, meu Yao, deixarei que vença uma última vez. Ainda nos veremos de novo, no Salão dos Mortos. 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 Espero termos feito a coisa certa. Bem, parece que o vento me chama até Huntvi. É melhor contar a ela as boas novas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.